Então tá né meus amigos, bora começar mais uma semana de nada, meu Deus, ai ai ai, teme manutenção, teme manutenção, esquece, você tá doido, custeleito sendo custeleito né, isso aqui pra quem não sabe tipo, o cara vai lá no, o cara passa o aparelho, daí digamos assim, ah, quero ficar no tipo, botar a quilometragem numa troca de óleo, tá ligado, e ai tipo, o cara vai lá e coloca a troca de óleo, tipo a quilometragem, ah, digamos assim vai rodar 20 mil quilômetros com óleo, pra fazer a troca, aí o cara bota lá a quilometragem, daí quando ele der a quilometragem da troca de óleo, ele fica nesse manutenção, e daí pra tirar, só passando no computador, e ai fica aí, manutenção, tá aí, desligadão, Aí tem manhã, vamos começar uma semaninha abençoada, que dê tudo certo pra nós essa semanada, Deus ilumine, abençoe, como sempre, e vamos que vamos, mais uma semana se inicia, você tá doido, esse ano tá passando muito rápido, daqui 3 meses é meu aniversário, Já faz 8 meses que não vou pra casa, né, meu senhor, vamos ver o que que vai dar, sentado ali, 3, 6, 6, vamos dar, dar que foguete não tem ré aí, nós temos aí pra produzir, pra trabalhar, pra paturar, pra dar risada, pra brincar, Ai 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 jovem, pera jovem, Porque eu lavei o caminhão, que não lavei o caminhão, achei que ia chover, Perdi a boca, Mas tá um tempo lindo, cara, meu deus, Mas não dá nada, Vou lavar depois, quando chegar em casa, de guarda, eu tô lá, tchau, obrigado É rapaziada, temos aí aguardando, enquanto esperamos, não achei restaurante, achei que está uma padaria então, vou acertar uns quentes uns mistos, mistos, mistos estou vazio, desde as 7 horas da manhã não é 7 horas não, mas não, é 7 e meia, acho que era calorão estou esperando uma carga para carregar lá em cima, vamos ver o que vai dar se vai dar a liga de cabral estava dormindo até agora há pouco bom que consegui dormir bastante chegaram 2 e meia da manhã aqui na entrega cheguei cedo dormi até agora para dormir até ficar vazio, até umas 7 horas e daí agora daí vim para cá aqui, para esse campinho aqui sempre que eu venho descargar aqui, eu venho para cá daí tem uma sombrinha, ninguém incomoda o cara fica sossegado aí está para sair uma carga lá em Sumaré fui lá em Sumaré cargar, rastreado ainda, olha nem sei mexer em rastreador, já foi acabar aí aí dei uma volta ali para ver se achava restaurante não, achei restaurante aí vou comer um misto quente olha que está quente e aí nós, eu como comida de verdade ou não, também não, sei lá não há o que faça vamos esperar o carregamento e dale tchau, obrigado é meus amigos vou dar uma limpadinha aqui vai, 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 vai pretilhar para o lado de vocês aí vai dar uma turbulência aí agora fechou cantou a liberdade do carregamento bora dale no procedência do caçapava sai daí sai daí que eu te arranjo a porta que quase arranquei meu meu Deus é bom né o cara encarregar bem descansadinho ainda você está doido não há coisa melhor no mundo vai carregar lá em caçapava lá um negocinho dei eu que seja levezinho e mais tarde arochadinho arochandinho para casinha né essa semana eu vou meter 3 jardinhas tem que comprar uma chave para regular o freio desse caminhão estou sem freio você está doido e vamos dali né que não há o que faça não tem o que fazer segundamos da melhor forma arochandinha e por nada eu passo reto do bagulho da entrada da Erika Anduva não, é essa aqui arochanduva 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 já estou na faixa errada é nóis temos junto tchau não sei mas eu sou muito azarado com esse negócio de acidente coisa azarada não pode ser está grudado nem mim isso aí você está doido moço tirar do carregador vai dar um a turbulence acidente olha o banho olha o acidente 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 nunca vi eu sou premiado para pegar acidente ai 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 vamos moço e daí os curiosos querem passar 5 por hora 2 por hora por aí os curiosos eu falei no cone mas nada de mais ai foi o carro da autopista ainda o que que rolou que eu não entendi nada meu deus carro da autopista batendo nesse será sei lá não deve entender nem nada vou te ver vou te ver tchau obrigado vai esse canhão aqui tem outro aqui acidente mesmo também só por causa do carrinho os caras passam estrelhando curiosidade matou o gato sabia tio eu to com pressa para carregar para ir embora se não tem pressa para ir embora eu tenho tchau obrigado olha a minha buzina estamos aí esperando para carregar agora sim estamos esperando porque ou vai me dar uma canceira isso aqui o dia todo parado aqui na aqui onde eu to aqui para carregar podeu as 3 horas da tarde agora são são 8 horas 4 para as 8 agora tu imagina só o dia todo aqui parado esperando meu deus é para acabar é para carregar sair tarde agora é 8 horas até carregar até sair a nota até liberar tudo sei lá para que horas 10 horas 10 horas por nada eu vou estar aqui ainda é para acabar vamos ver o que vai dar tomara que não demore tanto pelo menos para carregar para encostar para encostar na toca o que vai dar 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 Obrigado.